Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio do Lugar Europa, aniversário 4, onde nós estamos tentando salvar aqui os boêmios e evitar um maldito desastre que já está lá em cima. Bom, então não tem jeito, a gente vai ter que começar a evocar a coisa da nobreza e eles vão ficar putos com a gente. Ah, como eu odeio fazer esse tipo de coisa. Quer nobreza? Cancela aí. E aí? Como é que está a influência deles? Vamos passar um pouquinho de tempo. 86. E cadê mais? Ah, vai. Mostra aí, caceta. States. Aqui eu vou tirar. Saudade vai diminuir 10%, influência 7. pouco, tá. Influência 1.2. 6. 1. Tá, então aqui é o que mais vale. Tá, agora eles estão meio cricas, vou começar a pedir território. Mas, pelo menos ali acabou, né? Então, a moral, né? Vou deixar essa manutenção aumentar e tudo mais, até acabar aí os eventos de influência deles. E aí depois eu subo de novo. Mas se não tem jeito, vai assim mesmo. Uhum. Frague foi pego ali. Aí pega esses caras. Quebra no pau. Aí, matou. Libera ali Frague. Opa! Estão aqui ainda, estão vivos. Pou. Pronto, agora acabou. Os caras ali estão completamente parados, né? Imóveis. Que é um saco, mas tudo bem. Vamos voltar a construir aqui algumas coisas. Sim, a influência deles, a lealdade deles vai lá pro lixo, né? Já vai ter que esperar bastante aí. Mas nisso tem os Cossacks. Ah, eu tenho eles. Tenho acesso a eles. Ou não? Deixa eu ver. Ciborguesa, né? Cossacks. Não posso. Tem que ser Steps, tá? Aqui é... Deixa eu ver. Farmland. Grasslands. Woods. Dryland. Highland. Grassland. Espera aí. Dryland. Grassland. É até difícil achar Steps, viu? Grassland. Grassland. Realmente, eu acho que talvez eu não tenha. Grassland. Farm. Montanhas. Montanha. É, eu não tenho como pegar nenhum Cossacko. Porque eu não tenho onde colocar eles. Mas interessante. Eles são uma facção, né? Que tem lá seus... Só as próprias mecânicas. Seus bolos e tudo mais. Uma facção interessante. Mas nisso vão voltar a nossa construção aqui. Espera aí. Trinta e sete tá bom. Deixa eu fazer isso aí. Deixa aí a nobreza do xilique, né? Não tem o que fazer. A influência deles tá... Muito alta. A gente tem que, né? Dar uma capada nesses caras aí. Antes que dê aquele desastre... Maledito. Chato pra caramba. Que a gente tem que ficar... Depois tem que fazer isso de qualquer jeito. Não tem muito... Como evitar, né? A nossa grana diminuiu tudo isso. É, sim melhora bastante. Mas... Tá mal, hein? Beleza. Liberamos aqui. Faz favor de voltar. Tá mal ali. Abolicionismo. Ok. Nobres querem ajuda, né? Então dá ajuda aí. Espera aí. Espera alguns meses. Pra não entrar em empréstimo. E aí eu dou o maldito dinheiro que esses caras querem. Pronto. Conversão bem sucedida. Ó, Temon. Continuei convertendo aí. Cadê? Tratégua que eu darei é Malatia. É isso? Eu posso dar Malatia pra eles, né? Então já começo a converter aí. Nem sei que província que eu converti já. Deixa eu ver. Será que é ali em cima? Erzum. Deixa eu ver. Erzum. Isso. Vou convertir. Aí eu posso até passar pra eles que eles vão ter mais facilidade. Já pegaram aqui, né? Aqui eles estão convertendo. Aqui eles já curaram. Tá, então Erzum lá. Passa pra eles. Falando nisso, tá? Tendo guerra. Pessoal do Iraque querendo sair. Otomanos também. Malatia também querendo se libertar. Mas ok. Erzum. Cadê? Trebizond. Grande Próvisse. Erzum. Cadê? Erzum. Erzum. É, esse negócio aí. Então já converti pra você. Agora é só vocês corarem. E finalmente conseguimos, né? Colocar esses caras. Nossa, vocês estão perdendo uma chance. Vocês estão exilados. Vocês podiam voltar pra sua terra passando por terras inimigas. Mas não. Você vai chegar aqui e vai desexilar na hora. Ou não. Ah. Ganhar um general com 50 de tradição. Ô, louco. Aí, porra aí. Tu gostei. Quem que é o general? É um dos dois, né? Esse aqui não deve ser. É ruim pra caramba. Esse aqui eu já tinha. Será que... 50 de tradição e você me dá essa merda, né? Você tá me zoando. Tá. Show aqui com ele. Tipo, ele é muito ruim de combate, cara. Ele só tem dois pontinhos. Dois. Esse aí é general de comecinho de jogo, né? Falando nisso. Polônia. Polônia agora tá, né? Tudo freio, né? Agora que... Viu que é fraco e o vizinho dele... E o novo rival dele é... A Lituânia. Que é forte pra cacete. Ainda tem a união com a Espanha. Agora você quer aliança, né? Safado. Pense que eu não sei. Você é safado, meu. Você é safado mesmo. Timurits. Eles são horda ainda. Ainda são uma horda. Eles são muçulmanos, né? Tem a Lituânia Militar. 17. É a nossa. Tá no 20. Agora tá indo pro 21. Então, eu acho que a gente dá um belo de um coro neles. Talvez eu já ataque, viu? Hum. E a gente tem que passar umas telas aí pros meus nossos amigos. Peraí. Moscou, Declarou o Guia e em Kazak, tá? Ali aí já tão curando, né? Quer dizer, que eles têm ponto. Eu acho que vou passar esse restante aqui pra eles. E eu deixo essa última até aqui por último. Depois que converteram. Vamos passar o restante aqui. Cadê? Trebizond. Então, vamos passar Amida. Cadê? Amida. Passa aí. 24% de overextension. Trebizond. Passa também Sisley. Provence. Negócio aí. 34%. Não adianta passar mais, porque eles vão ter que curar aqui pra fazer uma ponte pra poder curar o resto. A Moscovita tá precisando de ajuda contra a Cruzada Moscovita. Contra a Kazaki. Kazaki Nogai. Aceite. Estamos do seu lado. Só não vou mandar a trova, né? Mas se os meus aliados quiserem, eles podem mandar à vontade. Aham. Deixar esses exércitos aqui parados. Deixar esses dois fortes mantidos. E o resto desligados. São eles que meio que bloqueiam o caminho. Esses aqui também. Se alguém passar por aqui. Já vai ser brecado ali. De resto. Vai ser sossego. Isso aqui também. Sossego puro. E aí, o Mr. Construção. Dá pra fazer alguma coisa legal? Próximo mês já, né? E de armas. 23%. Não é muito legal. 24%. 22%. Não é ruim não. Pode fazer. É assim que a gente vai enriquecendo. Aos poucos. A gente tem que ir criando essa infraestrutura toda. Pra começar a fazer dinheiro. Isso aqui é... Camponês dos mamelucos, né? Estão revoltando ali em cima. Hum. Conversão bem sucedida. Malatia. Ótimo. Continua convertendo aquelas tesas lá embaixo. Aliás, Tikrit. Ou não. Vamos desinjar primeiro. Depois passa a Tikrit. Já tá convertida. Uma terra fácil de se manter. Né? Unrest zero. Acho que por causa disso até. Termina ali. Fala nisso. Ah... Irá que a Sijar tá ainda pior por causa da conversão. Então... Vai ter rebelião. Não tem muito como evitar isso. Seguinte. Pera aí. Não. Vou manter esse forte. E aí eu... Não. Não vamos deixar o exército mantido. Mas vamos deixar ele próximo. Por exemplo, aqui. Aí se eles revoltarem ali. O forte vai segurar um pouquinho. Posso mandar. Líder militar morreu. E... Tá. Tecnologia. Vamos fazer agora? Ou será que tem chance de esperar pra ficar menos 10? Não, né? Estão muito adiantados assim. Não vai dar nada, não. O que é isso aqui? Revolta, Tikrit. Ô, meu saco. Realmente vou ter que ir pra lá. Eita aí a manutenção. Cadê? O general tá aqui? Tá. 2-4. 2-1. O Nilber. É um bom general. Rebeldes conseguiram. Perderam de estabilidade. O Claron fica feliz. Ou... Prestígio. O Claron fica infeliz. Estabilidade não é muito bom perder. Mas... É. O Claron... Tá naquele... Tá naquele molha. Dá pra subir um pouco a relação. Suporte do Claron. Aí ele sobe um pouco a loyalty. Tá, então... Tira o prestígio mesmo. Aí baixou. Aí eu podia subir ainda mais com uma doação generosa. Eles ficam felizes, tá? Cadê? Posso até subir a relação deles, né? A relação na influência deles. 5, 6... Então, 70 e poucos por cento. Tô aqui. Será que ele já é o suficiente, né? Pra subir aqui o bônus. Contratei um pessoal aí. Um ministro. Um advisor e tal. Não vou colocar ele no conselho propriamente dito. Mas só dele ter sido contratado já melhorou a situação do Claron. Já a nobreza tá com alguns bônus aí. Tipo, mais 10% até 1670. Há 4 anos. 68 tem o do general. Então, daqui a 2 anos, a gente pode voltar da terra pra nobreza. Não se preocupar com o C, não. Podemos voltar. Vamos pra Sinop aqui mesmo. Baixa manutenção. Ah, por que eu não vou pegar? Porque tem um forte aqui do lado, né? Então, o forte ele vai pegar por nós. Eu não preciso me dar a esse trabalho. Eles estão terminando de pegar. Ok. Passar. Ah, não posso passar em guerra, né? Deixa eu ver. É bizonde. É, não dá. Então, vamos terminar de... De... Ah, não, né? De converter essas províncias. Vamos esperar que... Os muscovitas com certeza vão ganhar essa guerra também, né? Encontrar umas ordens. É muito fácil. É chato a questão da atrição, né? Eles estão naquele território maldito. Do inverno russo. E se eu fosse mandar a tropa pra lá, ia perder uma main power monstruosa, assim. Dijinogai acabou, tal. É, os nossos vassalos, pelo jeito, eles estão mandando coisa lá pra cima. Não tem ninguém aqui. E é bom, né? Porque é muito bom, sim. Cadê? Boemia também tá... Boemia, pelo jeito, também mandou tropa, né? Porque não tem nada ali embaixo. É bom, cara. É bom. Já que eu tenho um grande inimigo aqui, a Lituânia, que tá misturado com a Espanha. Aliás, é um monstro também. Então é bom a gente ter uma Rússia, né? Quem sabe eles não formam uma Rússia logo. É... Conversão bem cedida, ok. Converte aqui. Os chitas de kit, kit. E vão ficar de boa. Deixa eu ver, posso tacar alguém também? Pode, eu posso. Não, mas... Ele é preguiça. Deixa eu ver. Fazer core, né? Malate e tal. Uhum. Construções. Cadê? Workshop. Nas indústrias que eu já fiz. Deve fazer algum bônus legal. Vamos ver. Vê que eu acho que já tem, né? 11 ali. 17. Passando tempo aí. 9 até que é bom, vai. Ah, talvez as indústrias tenham sido tão lucrativas porque já tinha um workshop na região, né? É o contrário, né? Eu achava que eu ia fazer um workshop nas indústrias, nas terras, que estavam dando bastante lucro por causa de indústrias. Não, as terras estavam dando bastante lucro com indústrias porque já tinham alguns workshops ali em cima, né? Aqui, aqui, ali nessas duas. Entende? Então a ordem estava inversa. Enforce speed. Eu gostaria de chegar até o limite... Opa! Azak pegou paz, né? E a gente ganhou alguns favores por estar na guerra e ganhar aí um... Talvez um warscore. Quer dizer, a gente não ganhou, né? Nossos vassalos ganharam em nosso nome e a gente falou... Oh, valeu! A gente fala, de nada, de nada. E aí, ó... Favores tem um monte, velho. Olha. Eles amam a gente agora. Eu acho que eles nunca vão, né? Se libertar dos nossos laços. Líder militar morreu. Caramba, tá todo mundo morrendo nessa bodega. Não tá, ficou esse cara aí. Pelo menos ainda conta como duas estrelas. Não, cinco estrelas é... Que nem existe. Tá? Já curou ali. Já... O que tá fazendo aqui? Terminando de curar. Vamos lá, o... Trebizond. 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 Malar... Cadê? Malatia. Tá, 25%. É uma província boa. Trebizond. Também pega Sinjar. Que é justamente a terra que nós acabamos de converter. Ali embaixo também está sendo convertido. Gostaria de terminar essa conversão pra passar pros meus... Pro vassalo aí. Essa terra. E aí... Ah, o filósofo morreu. Monopoly, Company Form. A gente vai ganhar um... Trade Efficiency e... Plumático e um monte de Ducati. Eu gosto de Ducati. Até porque nós não somos lá grande coisa no trade. Quanto que... Do nosso encâmbio tá vendido de trade falando nisso? Imposto 32. Produção 20. Trade é realmente uma pequena parte. Não é tão pequena, mas é uma pequena parte. Land clearance. Produção. Governo. A gente tá na... Monarquia Administrativa, né? Temos bastante produção, imposto. A gente podia mudar pra absoluta, né? Unrest, né? Não é bom. Eu já tenho... Isso seria só pra disciplina. Eu acho que não vale a pena pegar só por causa da disciplina, viu? Legal que eles baixam ainda mais a autonomia. A constitucional é boa pra conquistadores, né? Baixa separatismo. Autonomia é boa também. Legítima-se sempre alta. Que, aliás, tá sendo um certo problema na nossa dinastia, né? Legítima-se. Tá sempre meio baixa. Tá. Descove. Declarou guerra na cercácia. Provavelmente vão chamar a gente. Não sei. Posso, né? Redoar as províncias pros nobres. Nobilit. E cadê? Épirus, né? Tipo ali a Albânia também. Aqui tá pro Cléron. Nobilit. E agora estão, né? Bem sossegados. Cadê? 40%. É. Já estão bem mais sossegados. Temos uma grana violenta. Com essa grana eu vou investir. Lógico. Deixa eu ver. Grandes fortalezas. O que tá faltando aqui? E não tem uma grande, não. Hum. Fazer aqui Macedônia, que eu tava querendo fazer faz tempo. Pode ser, talvez. Fazer da Macedônia. E tá. Trade Company. 21, 20 poucos. 22, nada mal. Aqui também. 22 também. É. Boas, né? Boas indústrias que vão dar um belo de um dinheiro pra gente. Ótimo. A gente perdeu também aquela penalidade que tinha lá com a nobreza. Então, a gente saca aí menos 10% de custo. Quer dizer, mais 10% de custo de manutenção. Cara, eu acho que eu vou preparar pra atacar os Timurides. Aqui nessa fronteira, então. Prepara aqui. E aqui tem mais, isso. Tem mais cavalaria, né? Deixa esses caras logo atrás. Eles vão ser necessários como reforço. A gente vai pegar ele sim. Versão bem sucedida, tá? Tiquit. Foi para a fé verdadeira. É, cadê? Não, aqui. Trebizonde. Pode começar a curar aquele negócio. Tiquit. Vai. Ali ele já terminou de curar, não, né? Mas já tá curando. Então, no problemo. Trebizonde. Vou subir a relação com você, que não tá das melhores. Também, né? Vamos ver aí essas coisas de claims. Fazer uma claims Cyprus, tá? Como é que tá aqui? Veneza ainda é aliada da Hungary, né? É. Gostaria de lutar contra a Hungary? Gostaria... Não, não gostaria de lutar contra... Falando nisso, Ragusa é aliada de quem? Hungary e Áustria. Hungary e Áustria. Hum. É uma forma de chamar a Hungary pro pau. A Áustria, deixa eu ver, eles estão sem guerra, né? Se eles estivessem em guerra com um país forte, quem sabe. Mas dessa forma, acho que não vai rolar, não. Vamos pegar os fraquinhos mesmo, né? Que são os nossos vizinhos Timurides. Quem tem hoje a... Coisinha... Ai, caramba. Olha o general que você me manda. Tá, vamos tentar de novo. Não. Tenta de novo. É, vai. Pelo menos ele anda rápido. Tira aí a atrição. Alguma coisa ele... Pra alguma coisa ele presta. Solta aí suas tropas no máximo. Ok. E vamos que vamos. Timurides. Claire War. Eles vão chamar Nagy. Nagy é esse negócio grandão, que é chato. Então, Gai... Não vai, né? Porque eles estão em dívida, né? Eles acabaram de lutar contra os Moscovites. Aliás, eu podia chamar os Moscovites. Talvez eu faça isso mesmo. Sair pro Zé. Um país eco ali. Multan também não conta, né? Então, o problema é Nagy. Nagy e Timurides. Vamos ver quantas tropas eles... Espera aí. Tecnologia 18, né? Eles são mais fracos. Militário, Armes... Por nome? Nagy. 19k. Timurides. Cadê? Timurides. 17, né? Timurides é perigoso. Mais Nagy? Nem tanto. Nem tanto. Já vi coisa pior. Uhum. Tá, vamos chamar os Moscovites. Espera aí. Eles estão em guerra com a Circassia, Creta, Cipros e Teodoro. Talvez eles estejam um pouquinho ocupados. Teodoro também podia atacar? São aliados da Circassia? É. É. Seria uma guerra mais fácil. Geno, vocês tem quem? Aliados da Áustria. Aliás... É, são aliados mesmo da Áustria, né? Saco de perna nem nada. Hum. Tá, a gente tá fazendo aí umas clans e tal. Eu acho que eu vou atacar Timuridas mesmo, viu? Clare War. Scove. Antioque. E se a gente Antioque? Antioque? Onde é que fica mesmo? Antioque. Não é um lugar sagrado? Será que é por causa disso que tá aqui de Conca? Hum... Arca... Não sei o que, né? Qual que é o outro? Esse negócio aqui. É. Pegar Arhaka. Chamar ou não chamar os Moscovites? Eis a questão. Não vou chamar não, vai. Confio na superioridade militar que a gente tem na tecnologia e tal. Vamos descer o K6 nesses caras e depois você volta. Aliás, você não é bom de Siege. Você é bom de Siege? Antioque. Cadê? Dois Sieges. É, você é bom de Siege. Nossa! Foi uma lavada mesmo. Realmente não tinha necessidade de mandar tudo isso aqui não. Então, ó. Deu uma pisada neles. Aliás, continua indo reto. Esse aqui é bom de... Maneuver. Vai indo aí. Deixa o cara pra trás. Vai pra frente. Pega aqueles caras ali. Tem... Reparatistas também querendo fazer algazarra. Vou juntar todo mundo aqui. Mandar os grandes lutadores ali pra frente, né? Grandes lutadores. Agrupem-se ali em cima. Tá? Eles estão pegando. Uhum. Já pegou. Acho que vamos lutar com esse exército mesmo, viu? Eles vão ter um general bom também, né? Um, dois. Aqui como é que tá? Ah, tá indo também. Tá, vamos por cima, vai. Tem alguns, né? Soldadinhos aí que vão levar pau logo logo. Sem grandes problemas também. Falando nisso, talvez eu queira fazer alguns navios de carga. Vamos tirar isso aqui? É devagar, né? Ruim, devagar. Mas é o que dá pra fazer. E a gente vai tirar aqueles nacionalistas, separatistas, né? Pega esses caras aqui. Antes que venha ainda mais gente. Calma, musco. Vocês podem focar na sua guerra aí. Eu não vou atrapalhar você. Não vou chamar você pra uma guerra sem noção aqui. Meu nome não é Polônia. Agora vamos lá pegar a Bagdá. Apesar de que a gente não é muito... Os outros caras são bons em tudo, né? Eles são melhores em Siege e eles são melhores... Opa! Melhores em Siege e em combate com esses caras, né? Graças a esse general maldito. Mas tudo bem. A gente faz o que tem que ser feito. E aí? E esses caras estão vindo. Uhum. Vamos lá. Pegar esses caras aí que estão vindo aqui pra cima. Ah, cruza aí. Eu acho que vai cruzar, viu? Pelo menos é o meu general mais forte. Ah, não cruzou não. Quer dizer, talvez ele tenha mais manoeuvre. Não sei. Pelo menos estão dando um coro, né? Com menos tropas. Porque a gente já tem mais tecnologia. Mais forte, tudo mais. Aquela coisa toda. Aí. Oh! Legal. Agora vamos pegar aqui o forte deles. Uhum. E aí? Como é que estão os barquinhos? Aliás, os barquinhos podiam até dar um coro ali em cima, viu? Mas tudo bem. Vamos esperar um pouco. Vamos pegar essas fortalezas. Que aliás, estão nível baixo, pelo jeito. A gente já chegou com 14%. Isso não acontece fortaleza boa. Mas o restante da guerra eu vou deixar para o episódio que vem, beleza? Então, se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilha os vídeos, que ajuda bastante. Seguem no Twitter e no Facebook. Beleza? Então, valeu. Falou.